Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A, porque tem confronto no sábado, mas é um clássico paulista e o São Paulo está considerando como o jogo da vida. Vamos conferir. O Santos de Sampaoli, terceiro colocado, e o São Paulo de Fernando Diniz, na quinta posição, se preparam para um clássico valendo vaga na Libertadores. O Santos, numa posição muito mais confortável, pode chegar à vice-liderança, mas Marinho sabe que o jogo não vai ser fácil. O São Paulo teve dois jogos em casa agora, eles não conseguiram vencer, mas a gente sabe que no clássico todo mundo quer jogar contra nós. Eu até brinco com os meninos, vamos decidir logo os jogos, porque a gente sabe contra o Santos todo mundo joga. A gente vê os jogos aí, os caras não conseguem ganhar de ninguém, contra o Santos parece que os caras mudaram, é o Barcelona. Então, eu falo, a gente tem que começar a entrar no jogo muito dedicado, muito concentrado para fazer logo o resultado, porque a gente não quer dar bandeira para nenhum time para crescer contra nós. O São Paulo até tinha chegado forte no G4, mas perdeu regularidade nas últimas rodadas. E para recuperar os pontos perdidos, Pablo não nega aquela dedicação extra contra o Santos. E temos que saber absorver essa cobrança e colocar dentro de campo com dedicação, com entrega, com vontade, enfim. E temos que vencer o próximo jogo, que é o clássico. E sabemos que precisamos reagir e vamos dar a vida para colocar a equipe na Libertadores. Tá aí então, se depender do Pablo e do Marinho ali falando, né, que todo mundo joga contra eles, aí geralmente vem como o Barcelona e o Pablo falou que vai dar o jogo da vida. Então, a situação vai ser mais ou menos por aí mesmo, viu, Marinho? O São Paulo está com o problema de pagar caro pela irregularidade das últimas rodadas. Enquanto isso, o Santos, que acabou de encaixar um ataque numa sequência boa de vitórias com o Soteudo, e não vai contar com o Soteudo nesse próximo jogo porque estava servindo a seleção venezuelana. Então, fica aquela dúvida para o desempenho do ataque santista. E o São Paulo precisamos recuperar mesmo, porque se bobear, perde essa vaga na Libertadores.